E aí, turma, beleza? Anderson? Bom, esse vídeo aqui, eu só... Eu quis fazer uma reedição do vídeo anterior Mostrando, não sei se os melhores momentos As partes aqui Na verdade, eu queria ver a diferença entre os dois carros Um Maximus original e esse meu aqui Então eu queria fazer em câmera lenta Pra ver se dava pra pegar os amortecedores funcionando, trabalhando Mas aí tem que ser uma câmera de alta velocidade mesmo Um vídeo normal não pega tudo isso Além do que também estava meio longe, né? Mas uma coisa foi boa Foi bom pra mostrar Foi bom pra saber que realmente as peças ficaram com ótima resistência Acho que depois dos pulos Os pulos Empina Andar em duas rodas Demonstrou que ficou forte aqui a estrutura Bom O que eu falo é o seguinte Compensa Compensa transformar o Maximus? Olha Sim e não, tá? Eu Eu sou a favor Da originalidade O carrinho original É excelente É claro que Você passando por um controle O controle analógico A experiência melhora Mil por cento Mas É É o que nós tínhamos na época É o que ele é E Eu acho assim Acho que só É só é válido você Tirar a eletrônica dele E passar pra uma eletrônica de De modelismo Atual Atual, tá? Não que ele não fosse na época Na época E aquilo era modelismo Os capítulos na época Eram assim Os Esques Os esques Eram normalmente Eles eram mecânicos Eram conservos E possuíam de dois a três estágios No máximo Ele tinha um estágio só Como já mencionou No treinamento Ele tem um resistor Em série Que amortece A saída do carro Então se dilui A corrente Mas Em velocidade final O resistor Continua dissipando energia Então Toda a potência Na entrega ao motor Então Os esques Que eram Que aliás O Land Dash Que é o Original É assim Era um Servo Com Ele Fazer uma Comutação De dois estágios A primeira Com resistor E a segunda Era curto Com motor No caso No máximo Nós temos dois relés Mas os relés Estão em série Com resistores Mas Anderson Esses são máximos O que você fez nele? Olha Eu tive que fazer Esse aqui Para transformar Para brushless É que esse motor É muito grande Dá para pôr um motor Brushless Menor Dá para pôr um menor É que esse motor Aqui É motor de carro É um 10 Então tem que ser Motor de 1,16 Para andar com 3S Eu tive que Por um motor Eu tive que Fazer o pinho Do motor Essa engrenagem Aqui O primeiro modelo A primeira versão Que eu montei Ela derreteu Eu tive que fazer Uma outra Eu levei Num torneiro Ele furou E pôs uma Bush de bronze No meio No meio Para aguentar A rotação Eu tive que Por rolamentos Nos dois extremos E no meio E outra coisa Desse jeito Que eu montei Aqui Sem esses amortecedores Não seria possível Eu iria Eu iria Quebrar o carro Novamente Ele ia capotar Enfim Para quem Bom Hoje em dia Ainda mais Que a impressora 3D Praticamente É possível Consertar Todos os máximos Para quem Tiver interesses Eu faço E conserto Tenho um amigo Também Eu na verdade Eu só conserto A parte mecânica E eletrônica Eu não pinto Tenho meu amigo Denis Do canal Novo de novo Ele Ele Faz os mesmos Serviços Que eu faço Tanto conserto Quanto Quanto Ele faz pintura Adesivos Inclusive tem os adesivos Que ele me arrumou aqui Eu não faço isso Realmente Eu só conserto A parte mecânica E a parte eletrônica E Imprimo Tem a impressora 3D E fabrico as peças É Assim Para quem quiser Deixar o máximo Ah sim Mas para quem quiser Deixar ele mais nervoso O problema É que deixar Original O que dá para fazer É tirar aqueles resistores Que ligam em série Aliás Com esse carro Eu fiz isso Até contei a história Lá Que Eu coloquei um motor Eu nem sei Eu nem sei A gente foi para esse motor Aliás Precisa procurar Eu coloquei um motor De De bug Da época Porque o máximo Já era antigo Isso foi Isso deve ter sido Eu tinha meus 18 anos Sei lá 95 96 O modelismo Já estava Já estava Mais Já havia mudado Já havia evoluído Então os motores Já eram mais diferentes Hoje a tendência É que as coisas Seriam mais potentes E aí eu tirei o resistor E ele fica bruto Então quando você acelera É curto com a bateria O carro sai Patinando Então ele não sai Não tem aquele arranque Nem é suave Para depois embalar Fica aquela coisa Descontrolada Mas enfim Era moleque Tinha meus Isso daí eu tinha Quando eu fiz isso É eu tinha 18 anos Quando eu fiz isso daí Só para vocês terem Uma ideia de quanto tempo Esse carrinho está comigo Verdgar Ele merecia uma coisa Uma coisa boa Bom Aí para quem quiser Deixar mais forte Tem Tem Esse recurso Mas aí para quem Realmente quiser Pôr um Controle 2.4 Já muda bastante A experiência Com o motor original Do Maximus E Agora para pôr Motor brushless Aí já O negócio já muda Um pouco de figura Motor pequeno vai Mas esse que coloquei aqui Não aconselho Mas você Ah mas você fez Eu fiz Mas Me custou um carro Se não tivesse pessoa 3D O carro ia ficar parado Dinheiro Enfim Aqui O que eu gastei Nesse carrinho Deve ter sido Uns 700 reais Com Motor Com ESC Com Bateria Com rolamento Com roda Assim É que o rádio Já tinha Então tira Uns 300 reais Mais ou menos Então não foi barato E fora Que se não tivesse Em pessoa 3D Muitas coisas Não seria possível Na época Eu não tinha Em pessoa 3D Eu comi roda Eu mandei fazer Um eixo novo Vixi Já fiz Inferno Se eu for Tentar Lembrar Enumerar Não vai Vai dar muito vídeo Vai ficar muito grande Essa foi A versão Final Que eu consegui chegar Que deu certo Mas realmente Vocês podem Pôr um motor Um motor 540 De 35 voltas Já muda Bastante o carro Muda assim Drasticamente E não vai precisar Pôr todas Essas Parafernadas Que eu tive Que fazer Acho que De atualização O que eu recomendaria Mesmo Para não tirar A originalidade Dele Pôr os rolamentos Nas rodas Muda bastante O carro Tira o jogo Aqui Na verdade Esse jogo Esse aqui É o servo original Como eu já havia mencionado Está vendo Esse jogo aqui É do servo Até que eu não mexo Aqui Está vendo Já transmito A força Para a outra roda Eu não tenho Mais Aquela Aquele jogo Que tem nele Originalmente Bom Aqui São três 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 fatores Como as minhas bandejas São novas Não tem jogo aqui No pivô Então Não tem o jogo daqui Não tem o jogo aqui Da roda Por causa das buchas Aliás Dos sextavados Bom Aqui eu tenho o jogo Mas é do servo Se bem que Quando aqui mexe Mexe a outra junto Essa roda aqui Não mexe Não mexe sozinha Ela está mexendo agora Só porque eu estou falando É Só porque eu falei Está mexendo É Está vendo Foi justamente Ó Opa Está vendo Acho que foi naquela hora Que Foi naquela hora Que ele andou De Que ele andou De duas rodas A folga Ah A folga está aqui Está no Está no No Está na ball head Aqui a folga Vamos ligar A lanterna É Olha lá Está vendo Olha lá A folga está na ball head Bom É só meter Um parafuso Aqui embaixo Nada que atrapalha Mas deve ter sido Naquela hora Essa aqui Está normal Está normal Olha lá Bom Vou apertar Fazer o que Para vocês verem Mas aguentou A pancada Está aí Firme e forte Bom É isso aí Vamos ver Como ficou Aquilo para-choque Os ralados Ralou aqui Ralou aqui Sinal que bateu Aqui Para ter batido Aqui Porque a pancada Foi feia Vocês podem ver Que ele não Bom É isso aí Pessoal Bom O que eu Conselho para vocês É manter o carro Na originalidade Acho que Convertam Acho que Último estágio Se quiserem Muda a experiência Muda bastante Mas Eu sou a favor Do carrinho original É que Como esse aqui Já estava todo Fuçado Então acabei Transformando ele mesmo Então Já que eu comecei Eu vou terminar E acabou Combinando Nessa Eu não sabia Que esse carrinho Empinar Eu nunca Vi o Máximus Empinando na minha vida Foi a primeira vez Eu acho Que deve ser O mais rápido Do mundo E o mais forte Do mundo Bom É isso aí Então fique Com os momentos Mais engraçados Dos vídeos Tá certo Abraço Tchau 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 Bom Já que eu tive Que imprimir A bandeja nova Também Eu dei uma Uma reformulada Não sei se vai Dar pra ver A diferença Entre as duas Tá vendo aqui Essa parte Essa parte Eu fiz um pouco maior Então tem mais Aqui tem mais Material Então Deu uma boa Reforçada Bom Primeiro eu vou colocar A espada aqui É só com a mãozinha Aquele do Você filmar Filha Sim Filma A espada O que é que aumenta Eu dá zoom Oi O que é que dá zoom Eita Eu tô mostrando A prata O que é que é pronto O que é que é pronto O que é que eu vou ler Pelo ali Eu vou voltar O que é que eu vou ler Bom Vamos almoçar. Não tem muita diferença não, agora esse aqui está com uma 7.2, primeiro eu vou usar a 7.2, depois vou pôr a 3S só para vocês verem a diferença, deixa eu trocar o modelo. Vamos lá. 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 Vamos lá em cima. Vamos lá. 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 Estão caindo O trabo vai ficar assim mesmo Sou rebelde Acho que é esse carro Estão caindo Estão caindo Estão caindo Estão caindo Dali para acelerar. Nossa! Está muito violento. Quase deu arte. Você pegou isso aí? Sim. Você pegou aquilo? Está muito violento. Não, não, não. Está muito violento! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL